Olá pessoal do sétimo ano, espero que todos estejam bem. Sou a professora Idaiane Oliveira da Escola Municipal José Inácio e hoje iremos estudar sobre a análise sintática dos elementos que compõem uma oração, sujeito predicado e termos ligados ao verbo e ao nome. Mas antes iremos relembrar o que é frase, oração e período. Quando dizemos frase, é todo enunciado com sentido completo, composto de uma palavra ou um conjunto de palavras que transmitem uma mensagem. Exemplo, socorro, gosto de você. Temos dois exemplos de frase, onde a primeira frase, quando eu digo socorro, é composta apenas de uma palavra, mas esta palavra está transmitindo uma mensagem. E a segunda frase, quando eu digo gosto de você, é também uma frase. Aí temos um conjunto de palavras que transmitem uma mensagem. Então, a frase, mais uma vez eu repito a vocês, A oração é todo enunciado com sentido completo, que é composto de uma ou mais palavras que transmitem uma mensagem. A oração é todo enunciado que se organiza em torno de um verbo, ou seja, toda oração contém verbo. Exemplo, esses doces parecem gostosos. Temos aí uma oração, onde nesta oração temos apenas um verbo, que é o verbo parece. E quando falamos em período, período é um enunciado construído por uma ou mais orações, ou seja, por um ou mais verbos. E o período, ele pode ser simples e pode ser composto. Temos um período simples, quando este período é constituído apenas por uma oração, ou seja, apenas por um verbo. Se eu digo, os dias de verão são mais longos, eu tenho um período que ele é composto apenas de um verbo. O verbo são, do verbo ser. Já o período composto, a gente pode dizer que o período é composto quando ele é constituído por mais de uma oração, ou seja, por mais de um verbo. Quando eu tenho mais de uma oração, quando eu tenho mais de um verbo, dois ou mais verbos, eu tenho um período composto. Exemplo, Maria me ligou para dizer que passou no vestibular. Aí eu tenho um período composto, onde temos três verbos. O primeiro verbo é o verbo ligou, o segundo verbo é o verbo dizer, e o terceiro verbo é o verbo passou. Então, aí eu tenho um período composto por três orações, ou seja, por três verbos. Ligar, dizer e passar. Partindo desse pressuposto, iremos dar início ao estudo da análise sintática dos elementos que compõem a oração, que são o sujeito e predicado, e os termos ligados ao verbo e ao nome. Quando vamos estudar a análise sintática, a análise sintática é a parte da gramática que estuda e classifica cada um dos elementos que integram o período de uma frase, tendo os termos essenciais, que são o sujeito e o predicado, e tendo os termos ligados ao nome e ao verbo. Quando eu falo em sujeito, sujeito é o termo da oração sobre o qual se diz algo, sobre o qual está informando algo. Se eu digo, Marcelo foi à escola. Quem foi à escola? Marcelo. Então, Marcelo, nesta oração, é o sujeito. Já o predicado, é o termo da oração que contém o verbo e informa algo sobre o sujeito. Vamos analisar novamente a oração. Marcelo foi à escola. Quem foi à escola? Marcelo. Então, foi à escola é classificado como predicado. Então, predicado é o termo que contém o verbo e informa algo sobre o sujeito. Foi à escola. Foi. Verbo. Escola. Está dando a informação ao Marcelo foi. Então, aí são os termos essenciais da oração. O sujeito e o predicado. Sabendo disso, iremos analisar os termos ligados ao verbo e ao nome. Os termos ligados ao nome são o adjunto adnominal, o complemento nominal, predicativo e aposto. A adjunta adnominal é o termo que se liga ao nome ou palavra substantivada para qualificá-lo ou determiná-lo. Já o complemento nominal é o termo da oração exigido com complementação de alguns nomes. Quem são esses nomes? Substantivo, adjetivo ou adverbio. E geralmente é regido de preposição. Já o predicativo é o termo da oração que qualifica, classifica ou expressa um estado do núcleo do sujeito ou do núcleo do objeto. E o aposto é o termo da oração que resume, explica ou especifica um nome. O aposto geralmente ele vem marcado por um tipo de pontuação. Quem pode ser essa pontuação? Pode ser uma vírgula, pode ser um travessão, pode ser um parênteses ou dois pontos. Já os termos ligados ao verbo são eles, o adjunto adverbial, agente da passiva, o objeto direto e o objeto indireto. O adjunto adverbial é o termo da oração que se liga ao verbo, ao adjetivo ou ao adverbio, para indicar uma circunstância de tempo, de lugar, de modo, de intensidade, de negação e assim por diante. O agente da passiva é o termo da oração que se liga ao verbo, para indicar o agente da ação verbal, sempre vem precedido de preposição. O objeto indireto já é o termo da oração que completa o verbo transitivo indireto, sem mediação de uma preposição. Então, o objeto direto é aquele termo que está ligado à oração diretamente, sem o uso de preposição. Por isso que ele é chamado de verbo transitivo direto, porque ele vem sem a mediação de uma preposição. Já o objeto indireto é o termo da oração que completa o sentido de um verbo transitivo direto. Porém, o verbo transitivo indireto, ele vem acompanhado de preposição. Então, o objeto indireto é o termo da oração que está lá, ligado ao verbo, por meio de uma preposição. Sendo assim, temos o objeto direto, que ele está, o próprio nome já nos diz, está ligado diretamente ao verbo, e o objeto indireto está ligado ao verbo, por meio de uma preposição. Então, alunos, hoje a nossa aula é sobre a análise sintática dos termos da oração, sujeito predicado, e os termos ligados ao nome e ao verbo. Assistam com atenção a videoaula e bons estudos!